Olá, boa tarde! Está começando mais uma edição do Jornal da Campanha. Hoje você vai ver moradores de um painel de Bagé aguardam há oito meses por energia elétrica. E prestes a completar 100 dias de greve da Unipampa, a direção da instituição em Bagé fala em mudanças no ingresso dos alunos em 2013. Veja também, o Estado vai pagar transporte escolar para alunos transferidos de uma escola que deve ser reformada. Essas e outras notícias você confere agora. Moradores de um bairro de Bagé sofrem com a falta de energia elétrica, mas não conseguem regularizar a situação. Rochelle está com a casa pronta, mas não pode se mudar ainda. Ela não aguenta mais esta situação. Estou pagando aluguel, não posso me mudar, moro com a minha avó, minha casa está pronta e não tem como, já tem os postes e tudo. A gente passa o trabalho na casa dos outros. Desde janeiro de 2011, os moradores da rua Edegar Pereira Pinto estão passando por uma situação muito complicada. A falta de energia nessas seis residências está dificultando a vida dessas famílias. A gente está sem energia elétrica, todos os moradores têm criança pequena, assim como eu, que tenho dois filhos, um de nove, que está com a minha mãe, e o meu pequeno de um ano. E que tem bronquite, que precisa de nebulização e a gente tem que acabar saindo de casa, até mesmo para tomar um banho, né? Minha mãe mora a quatro quadras e é o que eu faço todos os dias. São 17 pessoas que vivem assim, aqui no bairro Menino Deus. Raquel já foi na prefeitura em busca da liberação da energia. Mas até agora, ninguém resolveu este problema. De acordo com o secretário de atividades urbanas, é uma questão de habitação irregular. O plano diretor nos negou por ser uma habitação irregular, né? Então, no momento que nós estamos colocando a iluminação, a gente está concordando com a situação, né? Mas nós vamos proceder internamente para ver que solução a gente pode chegar, né? Enquanto isso, os moradores precisam aguardar uma solução. E até amanhã, diversas atividades estão programadas para comemorar a semana de valorização da pessoa com deficiência. Ontem, durante todo o dia, a APAE de Bagé realizou pedágio nas principais ruas do centro da cidade. O objetivo da ação foi arrecadar recursos para a entidade. E na programação da semana, logo mais, a uma e meia, acontece um passeio dos alunos da associação na Brigada Militar. A APAE de Bagé existe há 45 anos e atende 240 estudantes portadores de necessidades especiais. Veja no próximo bloco, a greve da Unipampa, que já dura quase 100 dias, vai interferir no processo de matrículas dos estudantes. Nós já voltamos.